Novo boletim médico diz que Bolsonaro passa bem e segue sem previsão de alta. Segundo os médicos, o presidente está evoluindo satisfatoriamente com a conduta médica inalterada. Na manhã desta sexta, 16, ele postou uma foto nas redes sociais andando nos corredores do hospital em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, passa bem e permanece evoluindo satisfatoriamente, mas segue sem previsão de alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, segundo o mais recente boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 16. O Hospital Vila Nova Star informa que o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, passa bem e permanece evoluindo satisfatoriamente com a conduta médica inalterada. O presidente segue sem previsão de alta hospitalar, afirmou o hospital no início da tarde. Bolsonaro foi transferido de Brasília para São Paulo após apresentar um quadro de obstrução intestinal. Assista ao vídeo abaixo, para entender o que causa o problema. Durante a manhã desta sexta, 16, foi publicada no perfil do presidente nas redes sociais, uma foto em que ele caminha pelos corredores do hospital, acompanhada da frase Em breve, de volta a campo, se Deus quiser. O ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, também fez uma aposta no Twitter afirmando que já despachava com o presidente por videoconferência no início da tarde desta sexta. Mais um dia de alegria que Deus nos concede. Presidente da República, muito bem, de volta ao trabalho e já em despacho com a Casa Civil por videoconferência. Obrigado aos brasileiros que oram por ele, afirmou Ramos. No boletim divulgado nesta quinta, 15, os médicos diziam que o presidente evolui de forma satisfatória e estava sem a sonda nasogástrica, mantendo evolução clínica satisfatória. Foi retirada a sonda nasogástrica e planeja-se o início da alimentação para amanhã. O presidente segue sem previsão de auto-hospitalar, afirmou o hospital. O vídeo abaixa o que é obstrução intestinal. No fim de tarde desta quinta, 15, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, e o secretário especial de cultura, Mário Frias, também postaram uma foto do presidente com uma sonda no nariz, sorrindo, de pé, visitando uma outra paciente do hospital. Na legenda, Michele escreveu, custoso demais e colocou emojis de gargalhada. Bolsonaro está sendo acompanhado pelo cirurgião gástrico Antônio Luiz Macedo, que cuida de sua saúde desde a facada sofrida nas vésperas da eleição de 2018. Ainda em Brasília, no começo da quarta-feira, Bolsonaro procurou atendimento médico após sentir dores abdominais na madrugada. Nos últimos dias, o presidente também se queixava de soluços frequentes, como relatado durante uma transmissão ao vivo, assista ao vídeo abaixo. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, GSI, general Augusto Heleno, visitou o presidente nesta quinta. Segundo publicou em uma rede social, a recuperação de Bolsonaro tem sido acima do esperado. No dia de hoje, visitei o presidente Bolsonaro, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ele passa bem, mas continuará a fazer alguns exames e avaliações. Sua recuperação tem sido acima do esperado, graças a Deus, e às orações dos amigos e amigas. Após a realização de exames clínicos, laboratoriais e de imagem na noite desta quarta, 14, a equipe médica que cuida do presidente, coordenada por Macedo, definiu que ele receberá um tratamento clínico conservador, descartando a necessidade de uma cirurgia de emergência inicial. O senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, foi transferido na noite desta quarta-feira para o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após passar por uma avaliação no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, e ser diagnosticado com um quadro de suboclusão intestinal. Após avaliações clínica, laboratoriais e de imagem realizadas, o presidente permanecerá internado inicialmente em tratamento clínico conservador, disse a nota divulgada pelo hospital ainda na quarta, 14. Segundo o senador Flávio Bolsonaro, patriota Rio de Janeiro, filho do presidente, o presidente ficará em observação por três dias em São Paulo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, PSL São Paulo, outro filho do presidente, disse nesta quinta-feira, 15, que o pai, antes de ser transferido para São Paulo, retirou um litro de líquido, que estava acumulado no estômago por causa da obstrução intestinal. O presidente sentia muita dor por causa disso e de madrugada ele foi para o hospital e foi retirado cerca de um litro de líquido do seu estômago, aliviou a dor. Ele ontem estava reclamando de dor, mas dores leves, e, com esse quadro, há uma possibilidade de cirurgia. Mas também há uma esperança que essa dobra se desfaça naturalmente, contou o deputado em vídeo publicado em uma rede social, veja abaixo. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.